Eu já não consigo esperar, todo dia a noite chegar, pra te abraçar, pra te tocar, pra A vida já não é como antes, estamos cada vez mais distantes, Você já nem reclama de mim, e só Deus sabe como é ruim, Te ver assim se olhando no espelho, com esse seu vestido vermelho, Já sei que outra vez vai sair sem mim, Não consigo evitar, e nem tento te impedir, pra não acabar em discussão, Então te peço cuidado, passo a noite acordado, Eu queimo fotos, estou revoltado, vou logo pra fora, A minha angústia de achar uma forma, pra encontrar forças e tentar mais uma vez, Corro pro quarto e desesperado, arrumo a mala, Então nós dois juntos abrimos a porta, E você me olha com vontade de chorar, Me faz ficar, sem nem imaginar, O mal que fez pra mim, Te ver assim se olhando no espelho, com esse seu vestido vermelho, Já sei que outra vez vai sair sem mim, Não consigo evitar, e nem tento te impedir, Pra não acabar em discussão, Então te peço cuidado, passo a noite acordado, Eu queimo fotos, estou revoltado, vou logo pra fora, A minha angústia de achar uma forma, Pra encontrar forças e tentar mais uma vez, Corro pro quarto e desesperado, arrumo a mala, Então nós dois juntos abrimos a porta, E você me olha com vontade de chorar, Me faz ficar, sem nem imaginar, O mal que fez pra mim, Eu queimo fotos, estou revoltado, Tô logo pra fora, Pra encontrar forças e tentar mais uma vez, Corro pro quarto e desesperado, arrumo a mala, Então nós dois juntos abrimos a porta, E você me olha com vontade de chorar, Me faz ficar, sem nem imaginar, O mal que fez pra mim, O mal que fez pra mim, O mal que fez pra mim, Tchau! 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 E aí